Terminou mal a noite de uma dupla de moto que praticava o tradicional rolezinho. Eles foram presos pela polícia militar na avenida Veneza, no bairro Santo Agostinho, governador Valadares. Eles estavam com um grupo de motociclistas quando foram vistos por policiais que faziam uma ronda. Ao perceber a presença da polícia, o grupo fugiu. Eles foram perseguidos e a dupla, ao tentar desviar de um carro parado, no sinal acabou caindo. Ó, a viatura não conseguiu desviar e bateu na traseira do veículo. Os dois foram presos e levados para a delegacia. É, tá no rolezinho. Ali é próximo ao tiro de guerra, Felipe? É, né? Parece? Acho que sim. É, a polícia mandou parar, tem que parar, né, Bebiano? É, mãe. A pessoa corre de cair ali no canal, morrer, quebrar o pescoço. Meu Deus. Ah, meu Deus.